Oba! Começar o mês ganhando uma Fiat Toro ou cem mil em dinheiro com apenas dez reais? Sim, sua chance tá aqui no Rondon Cap. Domingo tem uma Toro no quarto prêmio. É uma super picape, é uma Fiat Toro que o Rondon Cap quer entregar aí na sua casa. Ou cem mil reais direto na sua conta bancária. E mais uma Honda Bros, duas Honda Pop e quarenta giros de quinhentos reais. Rondon Cap, contribua com as apais e participe! Rondon Cap.